O Deus Ó Deus Que há tanto tempo Eu tenho andado a procurar Conheço-te de nome De ouvir dizer De ver Amar Conheço as tuas obras O céu e a terra O sol O mar Para o riso Da criança A esperança E o luar Ó Deus Deus Por favor Por teu amor Quero ter crença Ó Deus Faz o mil dos teus Mostrando em mim Tua presença Ó Deus Ó Deus Deus Por favor Por teu amor Quero ter crença Ó Deus Ó Deus Faz o mil dos teus Ó Deus Mostrando em mim Tua presença Ó Deus Amém 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 Obrigado.